Enquanto meus pais estavam se preparando pra comemorar, eu tava me preparando pra bagunçar. Dru e Tônia, Cris está no comando. Eu quero que vocês se comportem muito bem. Se o Cris pegar fogo acidentalmente, pular da janela pra refrescar o corpo e morrer lá embaixo, ainda vai estar no comando? Não, o Dru é que vai estar. O que tá fazendo? Quero ir pro Insta Incrível usando meus poderes pra entortar esta colher. Não com o meu talher de prata. Entorta parafuso ou coisa parecida. Cris, sabe o que fazer? Sei, deixa comigo. Tem todos os telefones de emergência. Bombeiro, polícia, SWAT, FBI, CIA, Receita Federal, da pizzaria e também tem o da NASA. Caso queira mandar tudo pro espaço. Tchau. Se cuidem. Estaremos de volta pela manhã. Tá demorando. Ah, mas vai. Vai valer a pena. Dizem que a peça é ótima. Ai, amor, eu te amo tanto. Esse vai ser nosso melhor aniversário de casamento. Eu sei. Já, já vai começar. Ai, minha pipoca acabou. O que é isso? Acho que ele sofre. A dinara, essa mãe foi engraçada. Ele tá... Ele... Ele tá... Que susto, puxa! Enquanto isso, o silêncio da minha mãe tava irritando os ouvidos do meu pai. Ah, para com isso, amor. Já faz três dias. Quanto tempo você vai ficar me castigando assim? Estragou nosso aniversário. Vou te tratar assim um ano. Ele preferia que fosse dois. Por que é sempre responsabilidade minha fazer com que nosso aniversário seja bom enquanto você fica parada e reclamando? Eu gastei dinheiro no jantar, no teatro, no hotel. E o que é que eu ganho? 250 dólares de silêncio e desprezo. Se fosse eu, cobraria bem mais caro. Mister Coração Partido. O que exatamente você quer que eu faça? Feliz aniversário! Arrasta as três panteras de novo. Divirta-se, amor. Eu te vejo amanhã. Você pode sair. Minha mãe não queria que meu pai nem sonhasse com uma mulher branca. Lá em casa, meu velho pensou que um tratamento especial ia quebrar o gelo da mamãe. O que você tá fazendo aqui no escuro? Eu estou tentando refazer o nosso aniversário. Mas que maravilha! Fez isso tudo pra mim? E tem mais. Eu comprei dois ingressos pro Show Dogs desta noite. E vou atrapalhar, mas pode levar a Vanessa. Mas e as crianças? O Chris ficou com eles uma vez. Então pode ficar de novo. Ai, amor. Esse é o melhor aniversário de casamento que a gente já teve. Tradução. Você estragou uma vez. Não deixe acontecer de novo. Enquanto isso, minha mãe estava comemorando o aniversário deles como meu pai queria. Com a Vanessa. Pronto, vai começar. Espera. E é por isso que negros odeiam a Broadway. Sumide. Você é dover, você é dover. E é dover. E é dover. Legenda Adriana Zanotto